Ainda falando sobre política, agora vamos para São Caetano do Sul, onde vereadores suspenderam sessão sobre as isenções e auxílios às pessoas atingidas pelas enchentes. Confira os detalhes a seguir. O expediente extraordinário ocorreu na manhã dessa segunda. Depois de quase duas horas de impasse, os vereadores decidiram votar em primeira discussão à íntegra do projeto da Prefeitura. Na sequência, ao invés de votarem pela segunda e definitiva vez, decidiram suspender a sessão para reabrir ainda nessa segunda com a apresentação de emendas, ou seja, mudanças no projeto, especialmente nos endereços mencionados das famílias atingidas. Moradores marcaram presença na sessão com faixas e cartazes, pedindo que o auxílio enchente, no valor de R$ 500, por seis meses, seja estendido a todos os atingidos. E é importante lembrar que no projeto da Prefeitura, só as famílias cadastradas nos programas sociais ou que tenham renda per capita de até R$ 1.000, receberão esse auxílio. Além disso, a nossa equipe de reportagem foi informada que a sessão em São Caetano foi reaberta agora há pouco e os vereadores voltaram a discutir o tema das enchentes. Nós continuaremos acompanhando e voltaremos ao longo das próximas edições com muito mais informações para você, que você também pode conferir lá no nosso portal tvmaisabc.com.br.